A galera vai fazer vídeo do Mephisto, né? Primeiro, a noção dele foi em Silvio Sanford, a edição número 3, 7 de dezembro de 2008. Ele foi adquirido por Staníndio, por Sema. Ele é o Demônio, né? Ele foi adquirido por sete atos malignos. Incluindo o Capitólio, manter a morte recente, a Vandu. A mãe, todo o Istinho, até que todo o Istinho, ele estava perto para que ela pudesse acender o céu. E ele estava com o ciúme de adoração de um demônio fogo dos atos, tá? Então, é... Então... Então, se passando por... O que mais? É Mephisto, que é o... Botoqueiro Fantasma, ligado às atos, adorando a empresa. Mephisto refere-se como domínio como inferno. Na história onde ele tocou, ele mostrou várias vilões históricas como o seu reino, como Adolfo e Hitler. Rabanega, Atla, Atla, o Uno. E Fiz, acima de ele, sido criado, junto com os outros demônios, pelo Cisbeuão, cujo suicídio, dado a decoração do universo Marvel, bem como Adolfo e Hitler, e também afirmou que ela não foi exatamente remada, porque Cisbeuão não escolheu tornar um bom. Pois esse... Não tinha noção disso. Ele testemunhou o Celestial, conhecido como um bom genitor, subcribindo a horda na terra. E Fiz ainda jovem, na forma de uma música, aproveitando a benedade da aluna das suas verbas. E Guedes, que é de número 2, procurou roubar os poderes do Benyondem e destruí-lo, para ganhar a nova fórmula, para ganhar o favor da morte. Da morte, tá? Vou dar os calinhos aqui. Enviar um exército de supervilões, chamado Legião Amatiçoada, para atacar a Benyondem, e salvo pela coisa. Depois que a Legião Amatiçoada foi derrotada, eu vi aos seus membros, antes de formar o Cisbeuão Filho da Blackheart, com a unidade de Krimonika, Kiki, e não vamos dizer, é da terra. A Cisbeuão, mas a Cisbeuão vai manipular o Cisbeuão, o Bademônio, deixa eu ver se tem, é, e também ele vai, enquanto a Fiz se escalar, que não usa as magias para conceber filhos com seu marido da divisão, ela, inclusive, vai confocar dois segmentos na alma dele, do Bademônio, que se concebeu bem gêmeos, esse aqui, depois sua perda, quando o som é reavisado com eles, ele leva a Fiz se escalar de uma loucura. E eu ainda tenho a, de estar destruindo o avião aqui, ele entra no inferno, vou tentar salvar uma das suas regras de esposa, também ele vai, até a função de um titanouco, dando as gaias infinitas, vou ter, vou ter, vou ter, vou ter, vou ter para si mesmo. Na semanapal, lado do Greenreaper, ele, vai, o Beacard histweys on�amar, é, é, também no Bullet Hunt, vai ter que tentar nos trabalhar na Arena da pinky, vai ser, acho que é, vai ser, vai ser, vai ser, eu vou ver no vídeo de seio e eu vou botar aqui uma fantasma, então é bem interessante comentar isso, vou chamar miniserie né, tenta aqui, comenta já, já vi, eu e o youtube falando sobre essa miniserie, me fiz você morto, tá? agora temos novamente sobre viva morte, logo se volta a terra do universo top com, buscando também tá um mundo totalmente de novos superiores, ele vai entrar nesse mundo e refazê-lo, só desejo, mas eternidade, não, eternidade né, sem dizer, essa ruptura cósmica entre vários heróis, ele foi carne, tá? é, é, o Fabiano, Manteiga Fantasma, Sufisa Pateado e Electa, e, naquele universo, então, ele vai ter que, naquele universo, nos dá um jogo de joias top com, que, para combater, tá? então, ele vai ter que, bater, finalmente deu, também fiz, então, seu bolimento, resulta de volta a terra, meia, 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 um meia, esse ensalado, como, essa fiscal tangível, em bom, seus, outros, seu lugar, levando a poder e final, ele também tá, nós, por alguns anos, como, o Natcore, Natalha Negos, Singles, Hellcat, e Magia, que é a Helena Rasputin, que é a Helena Rasputin, que é o Mando Colossus, que é o Mando Colossus, é a Furninha, o TAM, aí, nao 2000, tá, então, ele vai retornar, quando, a Mane Park, vai, ele, ela vai estar frita na, a Helena, que o manninho, vai se revelar, que ele era guerra civil, e,�o, disso, por causa de milhões, tá, vou atacar a Mane Park, hein, que o meia, fez, vai, mais uma condição, mais um dia a mais é que vai ser cancelar o casamento do Homem e também o Jane nunca se casar, o Zé Nega é aquele que ele fez apenas porque o diabo fez nada deles ele foi apagado na memória do segredo do Peter, ambos os meninos apenas no ponto de memória sempre ser apagados, porque sua futura filha também ser apagada durante o processo com a Inglaterra também trazendo de volta a vida, com os soldados da morte do Harry sendo falsificados por seu pai, então pode aparecer lá, então pode aparecer lá na saga o cerco tá do 2010 né, que vai ser pela Hela então ela meio que vai estar meio que, vai aparecer também o Pagomedo né, Força de 2011 a restante tá do The Boots, vai aparecer no multiverso, que vai assumir a forma do criador que vai aparecer aqui o Victor Vundum, o Victor Vundum tá, Remedir Sua Alma, da Nação também vai ser mais mais recente, e a dos Remedios da Nairia, Badia Flatberg, que ajudou os Simbolucos, os cadastros do Homem da América aqui, se o Pedro Vundum é usado pelo Fugloucos, de uma forma review da Cidade Lá que eles fazem ou para esse tipo de tuto do fio de uma manhã, as coisas do... espada em Gedone né vai ter 2020 véu dar mais relaxa de novo né, que, vai ter Yasinista, e vai ter o Iron Dover em 8 é isso galera, pode ter habilidade sai disso, vai ter... força, ferocidade, é... habilidade e resistência superhumanas, fator de coragem inactivo, fácil de poderes mágicos, aumento de morfose, preconceição e imortalidade. Em 2018, apareceu a emoção do Mãe de Jesus e Guilherme de Amigos, em Sílvios de Sulfuta, as campanhas ocupadas, devia aparecer as campanhas, mas na época não era aceitável para as crianças, e a participação especial no final do ambiente equipado. E Sarah Banshow, foi escalada em especial da Marvel, benefício sem título. O próximo especial desse ano é o Mãe de Hanoi, vai aparecer em Ghosts T-Harden, por Peter Fonda, e também um ou por Karrie Hinder, em Espírito da Vingança. Em Sílvios de Sulfuta, em jogos, como Marvel Super Souls vs. Sulfuta, World Final, Great Fantastica, Marvel vs. Então é isso galera, tinha sempre rumo e saqueia para vencer no MCU, quem lembra da época de WandaVisor, que achava que seria demais nos canais faziam, achava que ia estar em WandaVisor, mas na real não apareceu. Ainda apareceu, mas também o pessoal achou que ia estar em Loki, começava a achar muita coisa e não estava, e até tem rumo que parece que ele pode aparecer na série do Coração de Ferro, o Capuz, mas eles não sabem. Ah, e teve uma figura, essa outra vai fazer, ele não é necessário especial, teve uma figura anunciada, não sei se essa figura vai lançar, eu lembro que é a rádio de WandaVisor, o ano passado, de um motorista fantasma, eu não sei se, eu soube que estava velho aqui, acho que não teve uma mulher bem ainda, não sei se cancelou, mas não sei se ele estava lançado, mas, eles anunciaram o ano passado uma figura no Mephisto. Tchau, tchau. 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 Tchau.